Já estamos aqui numa galhofa, mas parece-me bem que esta novela vai ser uma galhofeira pegada. Pronto, vai fazer falta. Eu acho que está a fazer falta um bocadinho de leveza aqui às nossas vidas. Com o que temos passado, toda a gente sabe, depois de uma pandemia, agora uma guerra, eu acho que faz falta um bocadinho desta... descontrair um bocadinho e rir, como estávamos a fazer aqui antes. É tão bom rir, não é? E é bom fazer rir? É maravilhoso, mas é dificílimo. Na perspectiva da atriz, é mais fácil colocar um espectador a chorar. Muito mais. Não achas? É assim, eu estou sempre a dizer, a comédia é uma coisa muito séria. Pois é. Porque tens ali um limite em que tu podes passar para um... Podes resvalar, não é? E fica uma coisa horrível. Fica a caricatura. Fica horrível. Tu vais ser violeta a partir das 19h. Quem é a violeta? A violeta é uma cabeleireira que não lhe apetece nada a trabalhar. É má para o negócio? É má para o negócio, mas põe a filha a fazer os brushings e aquelas coisas todas que não lhe apetece. Porque ela está entretida a fazer compras na net. Ela é compulsiva. Só que é com o cartão do marido, que é o Serguei. Que é bósnio. Sim. E ela vai com o cartão de crédito e gasta assim milhares. Bósnio com sotaque, Pedro. Bósnio com sotaque. Oh, Serguei, fala um bocadinho. Pode falar só um bocadinho. Gostas de mim? Eu amo muito a violeta. Ela é ótima. Portanto, tu tens, enquanto violeta, um cabeleireiro, mas ele também tem negócio próprio. Tem uma churrasqueira com um molho, que é segredo, não é? Que é um molho secreto, sim, mas um molho que o Serguei acredita piamente que vai ganhar uma estrela Michelin. Portanto, o objetivo é ser destrelado pela Michelin. A primeira churrasqueira de bairro com uma estrela Michelin do mundo. Agora vamos lá saber. Como é que vocês compõem o boneco? Compõem a personagem? Tu andas nos cabeleireiros, certamente, para pentear-se. Ando em todo o lado. E as cabeleireiras com quem eu estou ficam... Cabeleireira de bairro? De bairro, aí está. É uma especificidade. Aí está. Pronto. E eu digo, olha, vocês não... E ele diz, ah, vê lá, como é que nos vais retratar? E eu estou sempre a dizer, não tem a ver convosco. É outro tipo de cabeleireira. Apesar de poder haver vários tipos de cabeleireira, não é? Há imensas. Mas a ideia que eu tenho de cabeleireira de bairro, isto sem qualquer tipo de ofensa, é o sítio onde se sabe muito de uma rua ou de um bairro. Ela é, sim, claro. É ali que se converte a tudo e mais alguma coisa. Façam-se ali muitas coisas, há muitos segredos. E é isso, eu acho que... Depois, agora, passando um bocadinho para o outro, mesmo dentro da Rua das Flores, eu tomei um cascar um bocado. Não, não estás à vontade. Estou, estou, Manel. Ficas muito nervosa quando me vês. Fico, eu estava a te dizer. Eu quando venho para aqui... Nessem-nos há 30 anos. Exato. Fico nervosa. Pronto. Tu também ficas. Eu estou muito nervosíssimo, estou sincera. Ai, de pico, não fiques nervosa. Oh, Manel, uma responsabilidade falar contigo. Oh, Sofia. Manel, isto é uma conversa... Tu lês-nos nos olhos. Tu já estás a... Já sabes o que é que eu vou dizer antes de falar. Não sei, não. Sabes, sabes. Estavas a falar da Rua das Flores. Quando foi... É uma rua. Sim. Eu hoje venho até como flor. Vamos assim florir... Homenagem à Violeta. Homenagem à Violeta. Vamos florir Portugal. Quando foi a apresentação, que foi na rua, fizemos em direto a primeira cena, eu até me emocionei, porque eu pensei assim, se todas as ruas do mundo fossem como esta, era tão bom, era tão bonito. Porque foi uma apresentação tão bonita, com os atores, com a música... Com comes e bebes. Com comes e bebes. Ai, também sabes. Não, mas eu tenho... Eu estou muito bem relacionado. Sabes tu. Estás a ver? Eu estou muito bem relacionado. Eu estou muito bem relacionado. Eu estou muito bem relacionado.